Se cês senta a turnada metendo uma mala, nóis é foda picada abalada Pico não inveja, não entende nada, onde nóis chega nóis mete a mala Mala, mala, mala Vem, 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 vem Porque nóis tem condição e din-din pra gastar Cê é a vida de patrão, se nóis tem, é pra luxar Será que nóis mete a mala? Radinho dos novo dinheiro, num ponto carro importado, as minhas samana Beira do mar, toda blanceada, levei lá pra casa, dei uma peitada Destilando de carro, metendo a mala na quebrada Final de semana, vou para a balada, tô bonitão, tô cheio de ouro, moleque não fala Na mesa só do mais caro, red limpo, red buff, final de festinha, tô rindo pra casa Gatinha me vindo, tô de R1 Louco de absoluto, sensual e bem cheiroso É só moleque top, todo pesado de ouro Já falei gatinha, não fica chonada, porque me cigão, só uma peitada Será que nóis mete a mala? Porque nóis tem condição e din-din pra gastar Cê é a vida de patrão, se nóis tem, é pra luxar Será que nóis mete a mala? Radinho dos novo dinheiro, num ponto carro importado, as minhas samana Beira do mar, toda blanceada, levei lá pra casa, dei uma peitada Destilando de carro, metendo a mala na quebrada Final de semana, vou para a balada, tô bonitão, tô cheio de ouro, moleque não fala Na mesa, só do mais caro, red limpo, red buff, final de festinha, tô rindo pra casa Gatinha me vindo, tô de R1 Louco de absoluto, sensual e bem cheiroso É só moleque top, todo pesado de ouro Já falei gatinha, não fica chonada, porque me cigão, só uma peitada Será que nóis mete a mala? 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 Vai! Obrigado.